Você... Está tudo bem. Por favor, o que é isso? Eu acho que estou esquecendo de algo. Oh, é isso. Vamos cuidar agora. Venha. É só para avisar, eu não vou ficar muito tempo a mais não. É só... Vou terminar isso, que a menina vai me ajudar. E aí eu vou parar. Não posso ficar muito tempo não. Eu tenho que dormir. Ah, perdão. Eu... Eliminar eles. Destruir eles. Não. É, certo. Agora, se acelerar. Ah, eu acho que não importa. Vamos lá. A gente conversou. Eles estão lá atrás. Você é certeza que isso vai funcionar? Ei, o que é? Eu acho que ela me ouvir não. É intensa concentração. Meu Deus. Ele ficou o dia inteiro limpando a casa. Meu Deus. Bem, Futaba. Nós estamos terminando. Nós estamos terminando. Você ainda está terminando? Ela não ouve uma palavra que eu estou dizendo. Ah... Nós temos que continuar esperando. Eu estou terminando! O que aconteceu? 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 Nós o lavamos. De qualquer forma, é verdade? Você realmente cuidou do Medjet? Eu a lidar com eles e alguém mais a lidar com minha sala. Eu não entendo. Mas isso é bom. Futaba? Ei, Futaba, o que está errado? É um robô? É um robô? Não, não é um robô. Ela está dormindo. Bem, parece que ela está cuidando. Eu tenho que ir para casa e dormir também. Ele virou um carro. Verdade. É verdade. Ele não está nem brincando. Tipo, por algum motivo... Ele manja do mundo... Do mundo alternativo que a gente visita. Tipo, ele é... Porque todos os... Todos os personagens deles são adolescentes que são transportados para o mundo alternativo. Mas ele... Tava no mundo alternativo quando a gente... Tava lá e quando a gente voltou... Ele voltou junto como um gato. Como um gato! Isso é uma referência para quem assiste... Para quem assiste Fantástico. E aí... O que você quer ter que estar? Vão essa a ver. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pim... É aí... Te arrega, então? Te arrega... Ok Vi que tinha usado um assistido fantástico Eu não assisto fantástico, tá? Minha namorada assiste E aí eu assisto com ela Ah sim, dormir, claro Não vamos fazer isso hoje Já chato do cara Puta que pariu Basicamente eles entram num mundo alternativo Pra mudar as pessoas Já tô pescando cosplay da Morgana Por quê? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Do 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 Boss Você é finalmente up, huh? Não se desculpe apenas porque você está em uma vacância de vergonha. Yo, você parece cansado. Nós nos tornamos em casa. Lá de ontem foi descobrido que alguém está tamperado com o site do Mejid Mejid. O site da página principal agora mostra o que é pensado ser a marca que está em relação ao FANTOM. Mais ou menos, a informação personal de um homem japonês, um membro de Mejid, foi publicado. Não, não é? Essas são as pessoas que as pessoas foram armados com isso? Mejid ainda tem que fazer uma resposta oficial. Além disso, o seu clã de japonês anteriormente anunciado de Japão está permanente sem implementação. Alguns especulam que eles têm tomado essa série de eventos seriosamente e, finalmente, cancelaram o seu plano. Uau. O que vocês estão gritando sobre isso? Pera, é... Piramide da... da... da ira? Mas não era... mas não era... mas... Eu achava que era... Eu achava que... que era... preguiça. Nada? Nada? Bem, não é. Você vai levar todos os meus clientes? Depois da desfaz de comercial, nós vamos perguntar para os clientes de diferentes áreas sobre esse tipo de eventos. Mas... não há nenhum cliente. Não pode. Minha cliente também está em vacância. Então, devemos parar. Ah, porra, eu acreditava que a gente tinha quase terminado. Os contos ainda tem dez dias atrás. Eu chico para ir em algum lugar, mas não podemos apenas sair para o Taboachan. Alguma coisa ainda me preocupa. Como a pesquisa... Sim, ela é pequenininha. O fato de que não houve danos por causa das ações dos hackers é apenas um pensamento. A questão que eu quero fazer claro é a atitude da polícia e, mais importante, o governo. O que você quer dizer? Você tem que fazer o resto para encontrar uma contra-mesura efetiva contra esses fãs de fãs. Esse cara é o chefe final, né? Certeza que ele é o chefe final. Esse cara parece... O que você acha, boss? Oh, desculpa. Eu não estava ouvindo. Mas cara... Enfim, a família vai bem. Meu irmão ainda está morando em Portugal, inclusive minha família está lá com ele. É por isso que eu estou aqui até a tarde. A namorada está ótima, está muito bem. Estamos bem. Você está morando no coração da Futaabu Sakura, e o Mejid foi derrotado pela sua habilidade real-world de hacking? Isso correla com as fatias como se lembra. Se ele está falando a verdade, então Wakaba Ishiki não cometia suicídio. A terceira parte atrapalou sua vida com o objetivo de destruir sua pesquisa? A morte de Wakaba foi dois anos atrás. Isso também coincide com quando o incidente começou a acontecer. Esse outro usuário de Metaverse, que Matarame e Konoshiro mencionaram, realmente existe? Antes, eu mencionei sobre os incidentes psicóticos que alarmam o público. Tudo de repente, as pessoas perderam consciência ou se tornam violentes. Uma situação tão incompreensível como essa não pode ser explicado como problemas sociais. Eu acho que esses casos estão todos conectados a uma grande, man-made fonte. O método envolvido sempre mudou a explicação, mas a sua história confirmou sua habilidade. Então, eu não esperava que um novo criminoso chegar à sua testemunha. O que você acha do seu grupo desse outro usuário de Metaverse? O que você acha do seu próprio limite? O que você acha da minha vida? Os micos caem filhos de Mães restaurantes se bateram com as pessoas sem perguntar e perguntar de entusiasmo. Bem, não importa como você achassem, não há dúvidas em sua resolução. São essas incidências por causa de você ou de alguém outro? De qualquer forma, eu vou chegar ao baixo disso. Tudo bem. Agora, vamos lá no final. Unikazu Okumura. Você deveria saber quem ele é, considerando o que aconteceu. A sua testemunha sobre esse incidência será séria. Eu tenho certeza que você entende o porquê. Respira a minha próxima pergunta de cuidado. O que você fez com esse Okumura? Para pensar, a versão cognitiva de uma pessoa que transforma-se em um monstro que nos ataca. Isso significa que nossos inimigos não são capazes de cair. Muitas pessoas eram apenas vítimas. Você tem que terminar as cutscenes aqui. E aí? 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 O que você quer dizer? Devemos tomar isso literalmente? Sim, foi só eu, na primeira vez, quando eu fui referida como o hacker da justiça. Mas, desde que eu fiquei anônimo, um monte de gente de todo o mundo começou a usar o nome. E eles eram os que comem a cibercrata. Foi uma dificuldade de expor todos eles, então... É muito anônimos. Uh, então, Futaba era a verdade medjeta, e nós estávamos nos preocupados com alguns diabos? Você deveria ter falado desde o início, Futaba. Eu descartei o nome da medjeta um tempo atrás. Eu sou o Alibaba agora. Futaba, o que você quer saber? Desde que você conhece o nosso segredo, nós gostaríamos de se juntar a nossa equipe. Ok? Ok. Justo assim? Isso pode até garantir que a nossa investigação de momentos vai melhor. Bem, eu acho que... Bem, Futaba é realmente incrível. Ela vai ser uma grande ajuda para nós, né? Diga, Futaba, como você descobriu sobre nós? Secreto. Onde você aprendeu a hackar? Privado. Quando você conseguiu o mapa? Eu não consigo responder. Futaba-chan é... Futaba-chan é... Unique. Mas ainda, vai ser um problema se ela não abrir para nós mais. Mais ainda mais. Mas, pelo menos, precisamos ser capazes de comunicar normalmente com ela. O que devemos fazer? Como? Bem... Primeiro... Nós precisamos ajudar ela a abrir para nós. Se todos nós gastamos um dia todo com ela... Talvez ela ficará mais acostumbrada com nós. Entendi. Nós temos o tempo, graças ao invasão. Nós podemos começar amanhã. Vamos para a praia! Hã? Unha uma ideia incrível! Deu-se me esquecerou que não me tirou para a couch. Uh, desculpe-me. Eu venho amanhã. Vejo-me? Me dá ajudar também. Eu não tenho nada para... Tchau. Não é um pouquinho perigosa. Sim, eu posso configurar uma jornada com todos eles, dependendo de quando você está disponível. Sescente! É um desastre, uau! Ok. Ah! Não acabo. O que é isso? Esse cara, eu odeio esse cara! Ah, que raiva! E o pior, eu sei que ele vai ser o cara que vai entrar no meu time depois e tá tudo bem. Ok, posso ler agora. Cadê as lives com a namorada, Vic? Eu nunca consigo ver essas lives. Cara, espero que logo. Ela gosta de fazer, só que ela é meio tímida e ela também não gosta de jogar um jogo se ela não souber jogar. Tipo, ela não gosta de se expor jogando mal um jogo. Ela é meio, qual é a palavra? Insegura quanto a isso. Pô, é maneiro. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Eu adoro ela. A gente se diverte muito. Sinto falta do Nobites e do Goku também. O Luan e o Sato. O Luan não apareceu hoje porque parece que ele tá viajando. Na verdade ele apareceu, só que ele apareceu brevemente. Ele veio me falar do nada. Tô viajando. Eu chamei ele pra jogar um jogo e aí ele sumiu. Ele apareceu com frequência. Pois é, ele não apareceu hoje por isso. Eu não estaria jogando com o Persona agora se ele não estivesse presente. Porque se ele estivesse presente eu jogaria outro jogo com ele. Eu jogaria Smash Bros. ou Mario Kart ou sei lá. Eu vou tentar aparecer mais ainda. Estou me acostumando com a ideia de passar 12 horas, 12 mais horas. Fala de casa. Olha, fique à vontade. Quando você puder aparecer, apareça. E você será muito bem-vindo. Claro. Vai ver que você adora sua namorada. Adoro. Ela é ótima. Ela é realmente ótima. Agora eu tô com saudade dela porque eu não tô com ela. E a gente tá passando por um momento meio... Meio chato de... De... Eu podia estar dormindo na casa dela nesse momento. E a gente estaria abraçadinhos. E eu não tô. Ah, olha. Agora ela tá começando direito. A última pergunta. O que é esse negócio VIP nos Knicks? É... É que... Eu... Eu escolho pessoas que eu acho que são mais importantes, assim. Que aparecem mais e tudo mais. E... É... Eu que dei esse status pra vocês. É pra mostrar que vocês são pessoas que aparecem bastante. E conversam bastante e são legais e tudo mais. É... É uma... Maneira de falar... De dar mais valor. Sem... Tipo, vocês não ganham nada além disso. É só um simbolozinho do lado do seu nome. Mas é um simbolozinho que significa, ó... O... 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 O streamer... Presta atenção nesses caras. Tá fazendo live pra nós melhor que namorar. É... Tipo... É quase isso. Quase isso. Bom, ganhei dois seguidores, né? Então valeu. 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 Tchau, 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 tchau. Ela usou dois pontos, o... Eu, 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 eu adoro ela. Já quero namorar ela. O que é que achou? Primeira vez que sou VIP na vida. É. Não, você foi um dos primeiros que eu botei VIP. Porque você foi o VIP original. O primeiro. Se você ficasse o ano inteiro sem aparecer, eu tiraria de você. Vou... Vou pra praia com eles e aí eu paro. Blá, 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 desse moleque. Ah, blá, 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 blá. Espera Pera, eu posso... Posso sair agora? Ah? Tchau. Oh, isso é certo! Eu acho que eu estou com uma dica! O que é isso? . 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 Tudo bem. É uma questão que nem me agradeceu. Poxa. Gado. Sim. Descomparam a bitch. É porque eu sou pobre. Foi a única maneira de ajudar. Antes era com proxy. Acho que não dá mais. Ah, fi. Você conectava proxy e assistia. Melhor de anúncios. Eu ia ficar arrumando. Pra mim mesmo. Uma galera na alegrinha que faz isso. A mulher abrindo. C táxi se soltoum. C ef Corp! Mata. Nosultas encontradasceu algumas boias. Te preferia ter honhores! Se sente conhecido. Parabéns de bilhões do mundo. Significa apareceu em brevemente 애clapado. A gente pensa que Ouro é um conhecido feliz. ...mai conhecido, depois de tudo. Além disso, essa pesquisa foi roubada, e agora é usada por aqueles com intenção mal. Eu pergunto como isso vai mudar o caminho que você faz para a sua reabilitação. Eu acredito que eu disse que você não deveria gastar dinheiro em cooperar com você. Permita-me dar um novo poder, perfeito da sua atualidade. Mesmo que você tenha meu apoio, tenha certeza que não deixe sua guarda. Senão você pode ser fechado com seu dinheiro. Nós nos encontramos em breve. É hora de ir, inimigo. Eita porra, 60%. Quero ser muito. O mundo está final. Tem uma galera negra que faz isso. Hoje é uma mentira. Tem uma ótima pergunta. Alguma novidade sobre Metroid? A última novidade que tivemos foi que a Retro Studios vai fazer o Metroid. Eles... Alguém da Nintendo estava fazendo. E aí eles chegavam no ponto que eles falaram, não está ficando bom. E aí eles falaram, temos que começar do zero para ele ficar bom, bora lá. E aí... E aí a Retro Studios, a mesma empresa que fez Metroid Prime 1, 2 e 3, falou, a gente faz da 4. E aí eles estão fazendo agora. Então vai demorar mais tempo para esse jogo lançar, mas ele talvez venha muito bem. Vicky, você reparou que você jogou umas 10 horas de impressão em seguida? Sim! Sim! O que aconteceu com sua vida? Você está bem? Eu estou bem! É só... É só porque eu queria terminar esse negócio e aí, tipo, jogar 10 horas agora, jogar 10 horas separadas. Uma hora eu ia ter que jogar 10 horas, então que isso aqui fosse logo de uma vez. Mas eu preciso dormir. E eu vou dormir assim que... Assim que eu terminar esse negócio aqui, eu vou dormir, ok? E o Demon. Vamos. Essa é a Toce né, é perigosa. Acho que é a AIDS e tuberculose. Ai ai. O que é this? Caraca... isso que para! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? Ah... O que é isso? O que é isso? Ah... Vamos lá. Hã... Se o futebo foi um erro... Nem vou lá... Nem vou lá... Só para o seu soninho... Beleza... Pá moleque... até a próxima... Tio... Ehhh... Ehhh... Ehh... Ehhh... Ehhh... Sari... Aê, agora eu faço um... Hum, um cafezinho top. Momento físico. Ai, ai. Eu acho que o cara só entrou, falou uma coisa e foi embora. Uau! Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. É uma noite quente. Desculpa por isso. Ok, agora eu vou salvar. E parar de jogar. Ah, meu Deus, eu joguei pra caralho. Tá, chega, chega, chega por hoje. Foi louco. Hotdog, valeu por assistir. Esse tempo todo. Eu estou exausto. Na verdade eu estou menos do que eu devia estar. Enfim, eu vou lá. Obrigado por... Obrigado. Obrigado por trazer os caras lá, o Miranha Peter e o Madara Good. E até a próxima, a gente se vê. Persona, eu vou ficar um tempinho sem jogar. Eu preciso de um descanso depois dessa semana. Mas... Agora eu só jogo em setembro. Eu acho. Talvez. Mais bem. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.